E aí pessoal, beleza? Galera, se o seu WhatsApp tá bugado, não envia ou não recebe mensagens nesse vídeo, eu vou te ensinar a resolver esse problema. Então galera, o que que tá acontecendo? Bom, muita gente tá relatando aí que o aplicativo do WhatsApp simplesmente não tá enviando as mensagens e também não tá recebendo nenhum tipo de mensagem. Então, pra você solucionar esse problema aí do WhatsApp, tá totalmente bugado, a primeira coisa pessoal que você vai verificar é se há uma nova atualização pro seu WhatsApp. Então abra aí a lojinha de aplicativos aí do seu smartphone e verifique pessoal se há uma nova atualização pro WhatsApp. Se tiver uma nova atualização, você pode atualizar e com certeza o problema, olha aqui já apareceu, o problema é resolvido. Então é só atualizar o WhatsApp e seu problema é resolvido. Bom, a segunda dica que eu tenho pra dar pra vocês é a seguinte. Aí no seu smartphone você vai tá tocando nas configurações, então clica nas configurações. Em seguida, você vai procurar por aplicativos e aqui você vai tá limpando o cachê e os dados do WhatsApp e forçando uma parada pra ver se o problema soluciona. Então pessoal, pesquisei aqui pelo WhatsApp, vou clicar em cima dele, em aplicativos, depois vou clicar em armazenamento, vou limpar o cachê do WhatsApp e você também pode tá limpando... E você também pode limpar os dados, mas lembrando, se você limpar os dados vai ter que inserir novamente aí o seu código, né? Que você vai receber no seu número para entrar no WhatsApp, então eu não vou clicar em limpar dados, até porque eu moro no interior e aqui não pega sinal. Então o motivo é esse, né? Eu moro no interior, aqui não pega sinal de rede aí, de chip, né? De operadora, infelizmente. Então vou forçar aqui uma parada no WhatsApp, clicar em OK. E galera, a partir de agora você pode abrir o seu aplicativo do WhatsApp e verificar se o problema foi resolvido, beleza?